Isto é que foi um tesouro Minhas senhoras, meus senhores Isto é que foi um tesouro Minhas senhoras, meus senhores Ninguém tira-me um cloro Sem ouvir os cantadores Ninguém tira-me um cloro Sem ouvir os cantadores Escutem, ó meus tesouros Tenham a mente tão sã Escutem, ó meus tesouros Tenham a mente tão sã Porque este ano os pelouros É às duas da manhã Porque este ano os pelouros É às duas da manhã Começando a desgarrada Eu sei e penso bem nisso Começando a desgarrada Pensando bem nisso Não vou dizer nada Melhor do que eu já disse Não vou dizer mais nada Melhor do que o que já disse Meus senhores Minhas senhoras Que me estão a escutar Meus senhores Minhas senhoras Que me estão a escutar Quando disse que era às onze horas Eu não estava a brincar Eu não estava a brincar Quando disse que era às onze horas Eu não estava a brincar A hora vai avançada É tarde que eu já sei A hora vai avançada Já é tarde que eu sei Mas depois da desgarrada O Rodrigo faz de DJ Mas depois da desgarrada Falta o Rodrigo de DJ Desculpem senhor ou senhora Onze horas foi a questão Desculpem senhor ou senhora Onze horas foi a questão Vamos cantar mais meia hora Para o José ter razão Vamos cantar mais meia hora Para o José ter razão Minha sogra de cabelo louro Já que cantamos no fim Minha sogra de cabelo louro Já que a hora chegou ao fim Não te lemos de tirar-te louro Se não sei que vai restar Para mim Não te lemos de tirar-te louro Se não vai restar é para mim Eu não quis fazer demora Até cantei a correr Estes cantaram quase uma hora Estes cantaram quase uma hora O que é que havíamos de fazer Estes cantaram quase uma hora O que é que havíamos de fazer E se há sorte não te calhar Danilo, que és bom fulano Se a sorte não te calhar Danilo, que és bom fulano Se calhar só voltas a cantar De hoje quase a um ano Se calhar só voltas a cantar De hoje aqui um ano Danilo, escuta aqui Não sejas tão descrente Danilo, escuta aqui Tu não sejas tão descrente Tua sogra gosta tanto de ti Que até está na fila da frente Tua sogra gosta tanto de ti Que até está na fila da frente Se for para trabalhar Eu digo minha sogra assim Se for para muito trabalhar Eu digo minha sogra assim Já tenho três para ajudar E eles estão ao pé de mim Já tenho três para ajudar E eles estão ao pé de mim Se tiveres muito o que fazer Seja isto ou aquilo Se tiveres muito o que fazer Seja isto ou aquilo Mas se for só para comer Tu conta com o Danilo Trabalho não é ruim Mas este povo acredita Que não é coisa para mim Que não é coisa para mim Que não é coisa para mim Que eu sofro de preguiçete Não é coisa para mim Que eu sofro de preguiçete Tua cantiga eu vou mudar Tua sogra vai gostar assim A tua cantiga eu vou trocar Tua sogra vai gostar assim Tua sogra vai gostar assim Olha se for para criar Olha se for para criar Tenho três ao pé de mim Olha se for para criar Eu tenho três ao pé de mim Olha reparem na sorte Que eu tenho à minha beira Olha reparem a sorte Que hoje eu tenho à minha beira Um careca Um que é mais forte E um javar da casa ribeira Um que é mais forte E um javeta da casa ribeira Se me quiseres convidar Eu não te vou dizer Se me quiseres convidar Eu não, não te vou dizer Eu gosto de trabalhar Mas gosto mais é de comer Eu gosto mais é de comer Se criar for a divisa Danilo tens-me ao teu lado Se criar for a divisa Danilo estou do teu lado O Samuel não precisa Porque ele está bem criado O Samuel não precisa Porque ele está bem criado José Fernando eu estava a ver Cantaste com tal certeza Ainda bem que vens para comer Ainda bem que vens para comer Minha sogra Minha sogra vou-te dizer E digo de forma certeira Minha sogra vou-te dizer Digo de forma certeira Não precisa dar de comer Só vão rezar de segunda a sexta-feira Samuel eu estou a ver Samuel eu estou a ver Eu ainda presto para comer Tu lá não prestas para nada Ainda presto para comer Tu não prestas para nada Senhores vamos mudar Muitas palmas vamos doar Aos membros da comissão As nossas palmas vamos doar Aos membros da comissão Eu não presto para comer Nem presto para a canção Eu não presto para comer Nem para escrever canção Mas presto para agradecer A toda a comissão A toda a comissão A toda a comissão Meu povo do posto santo Minha gente tão querida Meu povo do posto santo Gente bela e querida Gente que eu gosto tanto E que levo para a minha vida Gente que eu gosto tanto E que levo para a minha vida E está chegando o fim Esta é a última talvez E está chegando o fim É a última talvez Não sei se gostarão de mim Mas eu gostei de vocês Não sei se gostarão de vocês Mas eu gostei de vocês Adeus Vela dos Açores O pau vai-se fechar Cheio de pratas e ouros O pau vai-se fechar Cheio de pratas e ouros Assim se obriga a esperar Para tirada dos colhouros Assim se obriga a esperar Para tirada dos colhouros Nesta hora do fim Eu deixo aqui nos boldos Nesta hora do fim Deixo-vos aqui nos boldos O que precisarem de mim Estarei à disposição de todos O que precisarem de mim Estarei à disposição de todos Adeus, oh bonitas almas Adeus, oh jardim de encanto Adeus, oh bonitas almas Adeus, oh jardim de encanto Ajudem todos a dar palmas Ao império do posto santo Ajudem todos a dar palmas Ao império do posto santo Outro Ajudem todos a dar palmas Ajudem todos a dar palmas Certificou Ajudem todos a dar palmas Obrigado.